E a Márcia Fernandes preparou uma reportagem sobre as semelhanças entre Brasil e Colômbia, as relações comerciais entre os países vizinhos e também mostra como vivem os brasileiros que estão por lá. Vamos acompanhar. Brasil e Colômbia, países diferentes, história e idiomas diferentes, mas com costumes parecidos. Num passeio pelas ruas de Cartagena, cidade litorânea banhada pelo Mar do Caribe, é possível perceber semelhanças, como a paixão pelo futebol, a fé e a religiosidade, a comida farta, de sabores e cores. E a paixão pelo café. O Brasil é o maior produtor do mundo. A Colômbia ocupa o terceiro lugar, atrás do Vietnã. Apesar de serem grandes produtores, os colombianos apreciam o café brasileiro. De janeiro a setembro do ano passado, foram 814 mil sacas de café verde vendidas aos colombianos. 3,8% do total de exportações do Brasil para o país. E o volume de compras tem crescido ano a ano. Os produtos mais exportados do Brasil para a Colômbia são os veículos, sejam eles de passeio ou de carga. As peças de automóveis e pneus. Juntos, todos esses bens representam mais de 20% de tudo que o Brasil vende para cá. A Colômbia vende para o Brasil ulhas, um tipo de carvão que é usado na indústria para a produção de piche, tintas e produtos de limpeza. Também vende PVC, inseticidas, formicidas e herbicidas. Nos últimos anos, o número de empresas brasileiras instaladas na Colômbia cresceu. Hoje, são 102. Segundo a Apex Brasil, a Colômbia é o segundo destino de interesse para a internacionalização de empresas brasileiras. Uma amizade que supera as trocas comerciais e alcança as ruas e o povo. Eu achei bem parecida com alguma cidade histórica lá do nosso Brasil. Somos países hermanos.